Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal, Rodrigo Marçal aqui falando sobre o concurso PM São Paulo Achei que até que o like inscreva-se no canal, o conteúdo é o melhor de todos Vamos lá, então opinião sincera aí de um inscrito aqui do canal Que nos enviou aí sobre o concurso PMERD PMERD não, PMSP Acostumado a falar sempre do concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, né? Mas o vídeo aqui é falando sobre o concurso da Polícia Militar de São Paulo, beleza? Então a gente sabe aí que o concurso da PMSP vem com tudo Então vale, eu sim, particularmente, eu recomendo você fazer Mas tire suas conclusões após esse informativo aqui, ó Ó, então o inscrito, o inscrito, eu não vou ficar expondo o nome aqui não, beleza? Vou ficar expondo o nome aqui não, vou ficar falando o nome de ninguém não, beleza? Ó, seguinte, ele diz assim, ó Vou dar minha visão como carioca e PM em São Paulo Não vale a pena Você passa na prova, gasta dinheiro, tempo e energia para fazer as etapas No fim, reprovar em um psico, é um psicológico totalmente arbitrário Isso me aconteceu quatro vezes Só estou aqui, pois levei para o lado pessoal Porém hoje, olhando racionalmente Vejo que poderia ter investido esse tempo em outro concurso Não tenho o objetivo de desestimular ninguém Só de mostrar o outro lado da moeda Então aí, palavras sinceras aí Me inscrito aqui do canal Aí então você tire suas conclusões, beleza pessoal? Conforme eu falei aqui agora há pouco Vale sim a pena você participar de concurso público, beleza? Se você pode, todas as etapas é em São Paulo, tá pessoal? Deixar isso bem claro aqui Se achar que, ah, sou do Rio, vou fazer as provas aqui no Rio Não pessoal, você vai fazer todo o processo seletivo em São Paulo Então você tem que se atentar quanto a isso, tá bom? Vai ter gastos, óbito, deslocamento, hospedagem Além disso tem a questão das inscrições Se você pode arcar com todas as despesas Obviamente recomendo você participar Até porque o concurso da Polícia Militar de São Paulo vai te dar bagagem Você vai ter experiência Eu hoje, eu me arrependo de ter viajado pouco para fazer concursos públicos Claro, eu viajo, mas eu fiz poucos aí ao longo dessa minha carreira aí Nessa vibe de concursos Viajei muito pouco, me desloquei muito pouco Se eu me deslocasse muito mais Com certeza o meu nível de amadurecimento seria bem maior hoje, beleza? Então pessoal, é isso aí que eu tenho para dizer Bons estudos, boa prova Os melhores materiais para você estudar Para a Polícia Militar de São Paulo Dizem que na descrição desse vídeo Pega agora o seu, é o melhor de todos Tem tudo que você precisa Então aproveite, até a próxima Fico por aqui, foi Fico por aqui Fico por aqui